Olha, agora nós vamos abrir espaço para broncas da comunidade, que é a marca registrada do Balanço Geral Manhã. Aqui você sabe, o povo tem vez e tem voz. Os moradores do bairro São José dos Náufragos. Na zona de expansão de Aracaju, estão preocupados com o número de terrenos abandonados na região. Um terreno em especial está servindo para acúmulo de lixo. A repórter Selma Souza foi lá conferir essa bronca que você vai acompanhar a partir de agora, aqui na tela do Balanço Geral. Roda a bronca do povo aí na tela do BG. Travessa João Ribeiro de Almeida, bairro São José dos Náufragos. A bronca da comunidade hoje é por aqui e é um problema já antigo, já são quase 20 anos que a comunidade vem sofrendo com esse problema por aqui. Muitos terrenos abandonados, juntando muito lixo e causando diversos transtornos para os moradores da travessa, viu? Aqui, inclusive, esse daqui é o ponto alvo da nossa matéria de hoje. Os moradores não aguentam descarte de tanto lixo neste local, sendo esconderijo, inclusive, para criminalidade e, claro, aumentando os riscos da proliferação do mosquito da dengue. Estou aqui com uma das moradoras, vim para cá, Andresa, porque, de fato, a população está sem aguentar e o dono do terreno não aparece para tomar as devidas providências. Exatamente, por isso que a gente aqui, toda a comunidade, faz esse apelo, porque eu só vi aqui ele uma vez, então, há muito tempo, a gente vem aqui sofrendo com isso, precisamos de melhoria. Ele deu uma posição que ele tem que dar algum jeito para fazer essa limpeza, porque se ele entrasse no terreno dele, o que veio de acúmulo de lixo, estão jogando sempre carniça, animal morto, cachorro, muita coisa. A situação está complicada, resto de obra, sendo aí, então, inclusive, Andressa, um risco para a propagação do mosquito da dengue. A gente vê que tem muitas crianças por aqui, adultos, idosos. Com certeza, é. Tem muita criança aqui na comunidade, tem muitas casas, muitas, muitas, cada vez aqui vem crescendo, né, e ele fazendo isso é uma melhoria para ele, né, e tanto melhoria para todos nós. Conheço, por sinal, o dono, já falei com ele diversas vezes, para ele poder estar limpando, porque faz casa de abelha dentro da casa, minha casa é aquela dali do lado, e enche de abelha, é uma casa que a gente aluga sempre, deixamos de alugar mais a casa, porque os pessoal ficam com medo de ficar aqui nessa matagada fechada, né, agora um lugar tão valorizado como esse aqui, o posto de gasolina novo, é um verdadeiro descaso, ele não tem interesse nenhum em fazer. Tentei falar com ele diversas vezes, ele disse que era para mim mesmo desmatar. O que é criminalidade por aqui? Como é que fica, né, com esse terreno desse jeito? Pois é, aqui tem várias comunidades, né, assim, índice de roubo aqui, graças a Deus, ainda não estou vendo ainda, mas assim, já teve muito índice de roubo, sim, mas agora no momento não está tendo. A população está na bronca, aguarda de fato uma posição do proprietário, porque do jeito que dá, ó, não dá para ficar, né? Selma, só usa para o balanço, geral. Obrigado, Selma, aliás, é uma pauta que nós vamos explorar. Saber o seguinte, tem uma série de terrenos, já mostramos aqui alguns, terrenos que tem dono, pelo menos no papel, e que estão abandonados. E aí o povo reclama a quem? O que é que a prefeitura pode fazer para que o proprietário desses terrenos possa, pelo menos, limpar o terreno? Já disse que tem uma forma mais dura. É só alguém ameaçar e invadir. Se alguém ameaçar e invadir, o dono do terreno aparece ligeirinho. Mas, para não precisar invadir, como é que faz? Reclama a quem? O povo vai reclamar a quem? Se tiver um terreno desse abandonado? Essa é a pergunta que o Balanço Geral está fazendo, neste caso, à prefeitura de Aracaju.